Você me abriu, você viu essa vida bandida E por causa do discurso, a cada passo, por negra ou abaixo Seria aí mais um e pode tentar fazer a parte de uma sociedade Seria o medo, certenas e certezas que me fazem agir Me fazem agir de forma inreal, de forma inreal Viver, viver é a coisa mais rara que há E a maioria das pessoas não fazem mais que existir Viver, viver é a coisa mais rara que há E a maioria das pessoas não fazem mais que existir Eu existo, e aqui estou, sentado sem fazer nada Eu existo, e aqui estou, chorando lágrimas de sangue Eu existo, e aqui estou, sentado sem fazer nada Eu existo, e aqui estou, chorando A culpatia que invade o meu ser Eu não me vejo, e eu acabo sendo quem não sou Sendo quem não sou E eu acabo, vou deixar de ser A minha alma, sem querer, chorar lágrimas de sangue Lágrimas de sangue, a minha alma perde o sentimento A de queima tudo Seria eu o medo, e seria o medo, e seria o medo Viver, viver é a coisa mais rara que há E a maioria das pessoas não fazem mais que existir Viver, viver é a coisa mais rara que há E a maioria das pessoas não fazem mais que existir Eu existo, e aqui estou, sentado sem fazer nada Eu existo, e aqui estou, chorando lágrimas de sangue Eu existo, e aqui estou, sentado sem fazer nada Eu existo, e aqui estou, chorando Chorando lágrimas, lágrimas de sangue Um, dois, três, quatro A gente se esforça Pra ver o que tem do outro lado A gente se esforça Pra ver o que está liberado Você fica na ponta dos pés Pra receber um abraço Sem querer saber Sem precisar saber Sem querer saber Do futuro ou do passado Sem querer saber Sem precisar saber Sem querer saber Do futuro ou do passado Descobre mais Descobre mais Sua própria responsabilidade Por favor, vem cada vez mais Na ponta dos pés Avança o sinal E te prende E ao chão Eu vou deixar o sinal E ao chão Eu vou deixar o sinal Eu vou deixar o sinal Por favor, fique cada vez mais Na ponta dos pés Avance o sinal que te prende ao chão Sem querer saber Sem precisar saber Sem querer saber O futuro do passado Sem querer saber Sem precisar saber Sem querer saber Do futuro do passado Agora em abril faz 11 anos, por favor Mais 11, vamos ter que tirar a lona aí agora Até falaram pra mim que não vai gastar de novo Não, eu vou botar uma ali então Pega um corrido de vinho ali É mais